Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, ontem no dia 12 de julho o IBGE divulgou mais uma lista de convocados para contratação tanto de APM do IBGE quanto de Supervisor de Coleta e Qualidade do IBGE. Porém, chamou a atenção que vários municípios seguem sem chamar ninguém, porque isso está acontecendo Andrade. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, beleza? Pessoal, tem vários municípios que já chamaram muita gente, olha, para vocês verem lá no Rio Branco, no Acre, tem aqui Maceió, tem esse estando de municípios com várias pessoas chamadas, só que o pessoal aí deu sorte, por quê? Esses municípios que chamaram muita gente já, é porque estavam em decadência, estavam precisando urgentemente de APM do IBGE. Porém, Cruzeiro do Sul nunca chamou ninguém, Tarauaca nunca chamou ninguém, temos aqui também, Cuari no Amazonas nunca chamou ninguém, né? E assim segue, tem vários municípios que nunca chamou ninguém, olha para vocês verem o estando de zero. Por que isso está acontecendo? É porque esses municípios, eles não estão tendo necessidade de APM no momento. Olha lá em Salvador, chamou dezoito já da Ampla, cinco pretos e pardos e um com deficiência. Então tem municípios que estavam bastante necessidade, é os que estão chamando. Só que vão chamar todos os aprovados desses municípios que nunca chamaram ninguém? Vão sim, pessoal. Se o IBGE abriu as vagas, se o IBGE abriu as vagas, eles têm que chamar dentro das vagas. Mas eles devem chamar, olha para vocês verem aqui, Fortaleza já chamou dezenove, temos aqui lá no Ceará, Maranguape. Maranguape, já chamou catorze, né? Então tem bastante municípios, olha, Goiânia chamou vinte e três, são municípios grandes, porém chamou bastante gente por causa da decadência, estava precisando bastante de APM. Mas você que foi aprovado, pode ficar tranquilo que você vai ser chamado sim, beleza? Você vai ser chamado, vai demorar um pouco, dependendo do seu município, vai demorar um pouco, porém o IBGE deve chamar todos os aprovados dentro do limite de vagas. Pode chamar além dos limites de vagas, pode sim. Se chamar o pessoal dentro do limite de vagas, alguém desistir dessas vagas, eles chamam além do limite das vagas, também de acordo com a classificação do concurso, tá bom? Então vários municípios, Bola Horizonte chamou trinta e seis já, olha, da Ampla, dez pretos e pardos, dois com deficiência, totalizando aí quarenta e oito pessoas já, né? Enquanto Betim, que é pertinho de BH, ele nunca chamou ninguém, olha para vocês verem aqui, ó. E aí Betim é uma cidade muito grande, beleza? Então é isso aí pessoal, vai depender, se bem que BH é a capital, Salvador também é a capital, você pode ver que mais nas capitais tinha mais dependência, decadência de APMs. Então é por isso que está sendo chamado, beleza? Mas vai ser chamado todo mundo, muitos municípios não foram, mas pode esperar, pode aguardar, pode ir estudando para outros concursos também, né? Visto que se você passou numa classificação mais longe um pouco, vai esperar mais um pouquinho, porque pode demorar um pouco, beleza? Mas é isso aí que eu queria trazer para vocês, isso é normal, é, ante, é, ante, o IBGE chamou muito rápido esses APMs aqui, o pessoal estava contando que ia começar a chamar apenas em 2022, e em 2021 mesmo o IBGE já chamou muita gente, né? Pode ser que continue chamando, visto que todas as segundas-feiras estão lançando uma lista aí, né? Atualizando, na verdade, a lista. A lista é a mesma, mas tem municípios que chamam mais pessoas, belezinha? Então é isso, grande abraço, espero vocês no próximo vídeo sem falta, falou!